Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, o meu nome é André Silva. Hoje vou apressar esta introdução, vou apressar, 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 porque tenho de falar de 3 bonecas, 3 bonecas, e do que é que eu vou falar hoje? Hoje vamos falar do que muitos têm falado nos últimos tempos, que é do filme da Barbie. E é verdade, Barbie The Movie vai estrear em Portugal dia 21 de Julho, se não estou em erro, é verdade, para quem não sabe, vai sair o filme da Barbie com pessoas de verdade, diga-nos assim, diga-nos assim, para quem tiver curiosidade pode ver o trailer, o trailer está super giro, só estou cheio de calor, está um calor insuportável, mas eu vou conseguir e vou continuar, para quem não pode ver o trailer, o trailer está super giro, a atriz principal é a Margot Robbie, acho que assim se diz, que para além da atriz, é também uma das produtoras do filme da Barbie, e o que é que eu trago hoje, sem demoras, porque são 3 bonecas e eu já as tenho há algum tempo e estou ansioso por abri-las, porque não as abri para fazer um vídeo, é verdade, vou falar das Barbies do filme, é verdade, neste momento, eu de Barbie, com a imagem da Margot, existem 4 disponíveis, eu tenho neste momento 3, tenho 3 pessoal, estou muito contento, tenho 3, falta-me só uma e eu até achava que nem ia ligar muito, porque quando a primeira que saiu, nem achei assim muita piada, a segunda eu fiquei, a terceira, a quarta, a quarta, a terceira vez, um, eu sei que não tenho, foi a última que saiu, com menos que eu vi, e essa não tenho, mas agora vamos falar uma espada que eu não tenho, foram as espadas que eu tenho, tenho esta beldade, foi a primeira que foi, a primeira imagem que saiu de uma Barbie do filme, foi esta, que é a Barbie da Margot, a Margot está aqui atrás, está aqui ela, é engraçado que a imagem que está na parte de trás das caixas é toda igual e nenhuma das Barbies tem esta roupa, pelo menos eu acho que esta roupa, se não estou em erro, vem num set à parte só de roupas, existe esta, esta menina aqui, como vocês podem ver, supostamente é Margot, já vamos falar um bocadinho dela, porque foi um bocadinho de controvérsia, portanto foi, para mostrar-me pela primeira vez as imagens dela, tenho a Western Barbie também, aqui está ela, coitado, o chapéu foi enfiado pelos olhos, se queira que a primeira dela, mas pronto, esta é a outra Barbie também do filme, neste caso a Western, e tenho a do Gold Jump Suit, que é esta aqui, esta é a das minhas favoritas, a do Gold Jump Suit, que é a parte da música e de dança do filme, entre elas, qual é que é a diferença? Vamos falar, vou comprar aqui estas duas, talvez que é mais fácil, podem ver a diferença na caixa, já tem a ver? A diferença das caixas, pois é, pelo que eu percebi, estas assim, esta pelo menos, nem sequer tem suporte, estes tem o suporte, tanto esta como a Western, porquê? Não faço a mínima ideia, não sei se isto é uma coleção mais tipo Playline, esta colecionador, não faço a mínima ideia, a parte das caixas são exatamente iguais, a figura é exatamente a mesma, não faço a mínima ideia. Agora, em relação a estas meninas aqui, o que eu posso dizer, em relação, por exemplo, à caixa, a caixa faz lembrar muito as Barbies dos anos 80, era muito este símbolo que era usado, estes, com os holográficos, este símbolo da Barbie, era muito dentro deste género, que é muito giro, dá até que eu não abrir as caixas, mas eu não posso selecionar coisas com caixas, não posso, como podem ver, o meu quarto está cheio, não posso selecionar coisas com caixa, está fora de questão. E agora, falar um bocadinho aqui em concreto, não tanto destas, porque acho que estas estão muito cheias e muito bem conseguidas, mas destas. E porquê falar desta? Eu vou pôr aqui ao lado, tentar pôr aqui ao lado, a fotografia da Margot no filme, com esta roupa. E vocês podem ver as literatas. A começar, e o principal, nós todos, os funcionadores, temos chamado a atenção, foi a parte do cabelo. Esta franja, vocês estão a ver desta franja? Eu prometo, e vou tentar alterar a franja, já vi muitos vídeos na internet, e vou tentar mudar a franja para pôr a franja mais parecida com o cabelo da personagem da Margot do filme da Barbie, porque a caixa está muito mágica do que esta. Muito mágica, eu evitava olhar-me, está muito mágica. O que é que eu vou fazer agora? Olha o que está bom. Vou abrir as caixinhas, vou tirar as nossas Barbie, as nossas Margot, são 3 Margot agora, para as nossas Margot da caixa, porque já vêm que falar um bocadinho de cada uma delas. Boa? Bora lá! Estou de volta, pessoal, e continuo a derreter. Estou a saber, hein? Não, é que assim, eu acabei de tomar bem e estou a derreter. Então, vamos continuar, vamos fazer este filme chegar ao fim. Este filme não, este vídeo chegar ao fim. Eu vou conseguir. Já tenho aqui as nossas 3 Barbies do filme Barbie The Movie, e posso-vos dizer que estou apaixonado. Apaixonado, apaixonado, e agora sim já percebi a diferença entre as bonecas. Vou começar por falar desta menina. Já está fora da caixa. A franja é como a gente já estava à espera, bastante durinha, não é? Posso-vos dizer que... Eu vou dizer aqui umas quantas palavras que ultimamente não tenho usado muito, principalmente em vídeos de Barbies e de alguma coisa a ver com a Mattel. Mas... A qualidade... Está muito à frente. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho da nossa marca. Já gosto dos pormenores. Os brincos são flores tal e qual como o colar. Eu acho que não vai dar para ver no vídeo. Mas eles têm umas pintinhas de cor-de-rosa. Não é só um brinco branco. Ele tem uma pintinha de cor-de-rosa para dar um efeito mais de flor. Está bom. Está bom. Aqui a pulseira é a mesma coisa. Não é toda branca, tem assim um efeito de cor-de-rosa. Não tem unhas pintadas esta menina, não. Temos assim estes sapatinhos de salto alto. É uma coisa à frente. É um coração. É um coração. É um coração. Aqui na parte da frente tem um coração. Agora aqui... Vou continuar com o positivo. O vestido. O vestido também é de uma qualidade até bastante interessante. Gosto. Gosto da qualidade do vestido. Ele é assim de velcro. E pormenor muito interessante. Um, dois, três. Tem cuecas. A nossa Barbie tem cuecas. Ela tem cuequinhas. Agora vou falar do ponto negativo para mim, que é o único que eu vejo. Fala em este dia. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é que é isto? Ela tem muito pouca densidade. Muito pouca densidade mesmo. É assim. Eu vou tentar tratar-lhe do cabelo de não ele ficar minimamente com o melhor aspecto. Porque ela está com aspectos. E... Pronto. Nem sei o que é. Este é o aspecto dela. Parece que já foi brincada. Só o tranjo é que se mantém no ciclo. E o laço? Está posto fome. O laço é cozido. Eu achava que o laço que ela tinha na cabeça era um elástico. Mas o laço está cozido na cabeça. Why? Why? E agora a parte interessante. A diferença desta boneca para as outras duas. Era o que eu calculava. Eu acho que esta foi feita para ser mais uma edição playline. Porque a caixa não traz nada. Traz só a boneca. Não traz esporte. Não traz nada. Ah, eu esqueci de dizer. Mas isto é igual a elas todas. Elas são todas articuladas no joelho. Veio que no joelho. No cotovelo. No pulso. E pronto. E chega. Pronto. Estão todas articuladas. Nestes pontos que eu vos disse. É tipo umas extra. Mais ou menos. Desculpa. A diferença delas das duas. Playline. Acho eu. Posso fazer um grande disparate. Porquê que eu vos digo isso? As outras tinham uma caixa diferente. Como vocês viram. Um nível de tamanho. Vem com suporte. E o mais engraçado. As outras duas. Cada uma de elas. Vem com um certificado de autenticidade da Barbie. Coisa que esta menina não trazia nada. Por isso esta. Vamos pensar que é playline. Vamos pô-la de lado. As outras duas. Vem com um certificado. Como eu vos disse. Da Barbie. Certificado de autenticidade. O que normalmente. Só acontece. Em edições de coleção. Por isso. Vou achar. E vou portar por isso. Que são de coleção. E agora. Vou vos mostrar. Que elas são. Lindíssimas. Temos aqui. A nossa. Western. Agora. Já com o chapéu para cima. Como podem ver. Ela é muito cheira. Muito. Gira. Temos aqui. A nossa. Western. Com esta roupa. Muito rosinha. Vou tirá-la aqui. Do suporte. Elas vêm com esse suporte. Eu acho que o suporte. É igual. Ao filme. Mas não. É um suporte. Todo bem. Sem nada. Vou vos mostrar. As botas. Ela vem com estas botas. Vão ver. Estão assim. Esta também. A nível de. De articulações. São todas iguais. Vêm com o chapéu. O chapéu para o meu áudio. É movível. O chapéu é assim. De borracha. Agora. Vou vos. Esta tem assim. O cabelo destas aqui. Parece que tem um bocadinho de melhor qualidade. Apesar de estar cheio de gel. Ele está com. Imenses gel. Mas parece que a qualidade é um bocadinho melhor. Os fatos. Este aqui. Eu não sei se ele é gel. Pois. Ah. Lá está a coisa que eu acho que ainda disse. Um coelicionador. Estes são feitos. Com estes botões. Vão ver estes botões. É a diferença. Nenhum destas duas. Nenhuma delas tem velcro. Mesmo as calças. São feitas com uma presilhazinha de ferro. Se vocês não conseguem ver. Ela não tem. Nenhuma delas tem velcro. Quais que ela acham que conhecem. Temos uns brincos. Com umas estrelas. Estão feitos ao cabelo. Uns brincos são assim. Umas estrelas douradas. Prateadas. Umas estrelas prateadas. E um lenço. Que é muito fofinho. Na parte de trás. É assim. Muito assim. Muito bonita. Gosto muito da Western. A cara dela para mim está perfeitíssima. Quer dizer. Quer dizer. Está melhor. Com os peixes no lábio. E tal. Mas pronto. Assim. Não se vê quase. Quase não se mata. A outra para mim. É a minha perda. Vocês vejam esta beleza. E esta qualidade. Ela é lindíssima. Linda. 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 Eu adoro tudo nela. A cara está super gira. Os brincos. A roupa. As pulseiras. E o pormenor. É a única que tem. As unhas pintadas. Pintadas assim. Não sei se é de que as tem. Se é de um bronze. Mas tem as unhas pintadas. Não devem dar muito para ver no vídeo. Mas tem. Eu tenho ela só aqui do suporte. Que é mais fácil. Para vos mostrar os pormenores. Então. Temos a nossa carinha. Que vem. A nossa cabeça. Que vem com. Este aplico. Que também dá bem no filme. Eu não percebi bem como é que este ponto. Vou ter que lavar o cabelo. Ah isto também está cozido. É uma espécie de bandelete. Vão a ver. Ele tem-se uma bandelete. Mas que é presa só cá atrás. Para dar assim. Este efeito. Super. Juro. Tem. Estes brincos. Que vêm mesmo com umas bagas. Vêm com um plasticozinho. Aqui. Para não manchar a orelha. São estes brincos. Assim. Muitos. Dourados. Temos este macacão. Que é bonitinho. E eu acho que a qualidade está muito. Muito boa. Muito bom. Temos duas pulseiras douradas. Duas pulseiras. Uma assim mais grossinha. Outra um bocadinho mais fininha. E os sapatos que temos. Pronto. A qualidade é. Vejam. Estas coisas dos sapatos hoje em dia serem moles. Mas pronto. Os sapatos são assim. Ponte agudos. Dourados. E de mega salto alto. O macacão por trás. Exato. Vão ver a qualidade. Ele é feito. Ele fecha-se com estes botões assim. São estes botãozinhos de ferro. Como eram as barbas antigas. Ou de algumas barbas que não são. Algumas barbas que não são. Também são com estes fechos. Linda. A qualidade para mim está muito à fé. Muito à fé. O cabelo. Pronto. É assim. Também parece a melhor qualidade do vestido todo rosa. Mas está todo cheio de gel. Muito gel. Muito gel. Destas três que eu tenho. A minha favorita vai ser a mesma adorada. Gosto muito dela. Está muito bonita. Vou-vos pôr aqui também a fotografia das outras bonecas que existem do filme. Cheio que é louco. Das outras bonecas que existem do filme. Incluindo os canes. Também existem os canes. Para quem coleciona canes. Acho que também estão muito cheios. Eu não coleciono. Por isso não vou comprar canes. Vou-vos pôr aqui as imagens só. Mais nada. E vou tentar lavar-lhe do cabelo. Vou tentar pôr-vos o cabelo bem giro. Fazer-vos umas posições bem engraçadas. Para que eu faça umas fotos engraçadas. Para pôr no Instagram. Por isso. Sigam-me no Instagram. Em Dolls Being Dolls. Sigam-me no Youtube. Sigam-me no Facebook. Sigam-me onde quiserem. Dolls Being Dolls. O meu nome é André Silva. Vão ver o Barbie The Movie Play. Que a Margot Robbie agradece. Nós todos gostaríamos. Também agradecemos. E por mim é tudo. Por hoje é tudo. Por este filme é tudo. Pela Barbie Margot é tudo. E pela Barbie The Movie é tudo. Beijinhos. Tchau. 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 Tchau.